Só o ruim que eu não sei quantos zumbis são, né? Eu não! Ai! Escolher essa horda A gente tá praticamente sem nada pra enfrentar hordas, cara Uma dessas vai dar ruim, hein? Só se a gente levar o lobo lá pra eles... O lobo não O grandão Acho que eles estão ali na frente, ó Olha ali ela Olha a horda aqui, pessoal Consegui fabricar um ao menos Não, nunca vi ali usar essa planela Nunca nem vi Vamos afunilar eles aqui Ou eu vou ficar afunilado aqui, né? Voar Voar Mesmo sem quase recurso a gente já tá conseguindo, hein? Aqui tem outra horda? Tão vendo lá embaixo, ó? Uma horda oculta Vamos lá Vamos lá, vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Só o ruim que eu não sei quantos zumbis são, né? Não, não! Ai! Cara, apareceu essa talaia, deu nada 7k, valeu Gustavo, valeu todo mundo que tá deixando seu like aí Já batemos 7k de like aí sim, cara Vocês são fera demais Uma caverninha pequena Mas viu que tinha uma horda aqui, né? Achei que era uma horda oculta Mais uma, cara Três atalaia aqui no mesmo lugar Ah, mais uma atalaia Vem aqui atalaia, vem Vocês tão vendo, cara? Será que o game quer me sacrificar aqui? Imagina isso aqui numa dificuldade maior Jesus Aí ia ser tranquilo, né? Mas pegamos a horda De novo, cara, isso aqui De novo, cara, isso aqui vai ficar Então, lembra, aqui vai Certo Eu tenho a mania de ficar sempre recarregando Eu dou um tiro Pois é Elias, essa horda aqui eu não ganhei nada Não sei o que que deu Eu acho que era porque era uma horda aleatória no mapa Sei lá Deixa eu marcar aqui E desmarcar aqui, bora lá Valeu Elias pelo follow, tamo junto, seja bem vindo Acabou a bateria aqui do controle, vamos no mouse então Olha o quanto frenético no meio do caminho Se tem modo passagem, está adequado pelo menos Ok Beleza O TikTok está dando aviso aqui Só antes de pegar a horda, só deixa eu recarregar aqui Belezura Cara, não tenho nada, nada, nada Um atrator Eu tenho um molotov, né Mas Ela está lá embaixo, a horda Vou te encercar aqui Beleza Muito bem Ah 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 Eu acho que essa vai ser de boa Eles não querem vir pra cima de mim De onde que apareceu esse cara, né? Tá maluco Isso aqui foi a mais tranquila de todas, né? É, uma hora meus recursos vão acabar, cara Aí já sabe o que acontece, né? Acabou os recursos Vai de americanas Vai de americanas Aqui da arminha já está acabando Já dessa pistolinha A localização dessa foi aqui Foi aqui no rio, né Foi aqui embaixo Aqui, ó Foi ali embaixo Nível 3 Viagem rápida Deixa eu fazer uma viagem rápida para a gente se reabastecer E eu tenho que fazer um loot, pessoal Para a gente conseguir continuar, senão não vai dar certo, não Valeu, Márcio, pelo follow A batidinha aqui foi melhor, né A batidinha foi a melhor Valeu, Kleber Valeu, Gilvan Gustavo, Alex Bruno, Raonen João, Jonathan Gui, todo mundo que está aí Na live Muito obrigado aí A todo mundo que está Contribuindo também E todo mundo que está deixando o seu like A gente já passou de 7k Logo a gente vai chegar aí A 10k de like Entrega as orelhas Pois é, Gustavo, eu queria... Deixa eu ver como é que está aqui embaixo Pera aí Eu queria evoluir aqui, ó Aí eu queria ir lá É a sua moto, né Porque lá a gente pode evoluir mais nossa motoca Aí eu queria fazer lá Valeu, Gêmeos, pelo follow Sejam todos bem-vindos Até mais Porque aqui eu consigo munição E coisas de arma, né Armamento Ó, liberou essa daqui Abaixa o pente Essa daqui Beleza Ó, liberou a grandona E tem a sniper aí Que vocês querem que eu use Suprimentos Vamos abastecer tudo aqui Ah, silenciador Não precisa Granada É bom Inventário cheio Beleza, então Vou estar por aqui Volte quando precisar de alguma coisa Eu queria entregar lá embaixo daí As orelhas Pra gente evoluir E aí, como você está? E aí? São 6 horas da manhã Essa horda já vai estar saindo da caverna Ah, essa horda Se eu não me engano É aqui por baixo Na verdade, né Deixa eu desmarcar aqui Porque se eu não me engano Eu vi elas aqui Quando eu fui no O negócio da Nero Que tinha um Tem, tem a alforja Aqui na moto Tem essa daqui, ó De dois compartimentos Ali, ó Eu acho esse Tem aquele maior, né Mas eu acho esse mais bonito Que aquele, cara Na minha visão, né Eu acho esse mais bonito Que aquele Eu nem lembro se eu já peguei Não, senão não ia estar marcado no mapa Não, senão não ia estar marcado no mapa Belezura Cara Espera aí um pouquinho Belezura Belezura Olha, essa daqui também não está aparecendo E aí, Victor, como é que tá? Tudo certo? Tem uma galerinha ainda ali... Achei que ia me pegar, achou que ia me pegar ainda... E acabou as munição já aqui... Só espero que não bugue essa horda, né pessoal? Tomara que dê da gente... Da gente ganhar, né? Tchau! Tchau! Boa! Horda do Lago Patjets! Hot Springs... Mais um ponto de habilidade, a gente deve estar com uns 300 pontos de habilidade, né? Esse injetor da Nero eu já vim, só que eu vim aqui à noite... Que quando eu cheguei ali perto, eu vi aquele monte de sujeira que os frenéticos fazem, né? Aí eu pensei, eu não vou entrar ali de dia não, cara... Provavelmente vai ter uma horda ali dentro... Que a gente precisava fazer o loot também... Aqui tem sucata... Aqui tem curativo, mas eu acho que não preciso, né? É de saúde, eu vou fazer... Vamos fazer de energia que é bom e de foco também, né? Muito bom... Conseguimos fazer bastante aqui... Olha o jeito dele... Olha o jeito dele... Olha o jeito dele... Nem tinha visto essas munições, né? Se eu tivesse visto, eu tinha pego para não usar outra... Preguinho... Não dá da gente pegar a horda muito grande porque... Eu estou sem... Quase sem... Sem recurso nenhum, né? A gente está perto ali onde que era o memorial da Sarah... Lá geralmente tinha bastante coisa... Tem alguma coisa? Parece que tem, né? Prego... Esterilizante... Mais duas caixas de prego... Beleza... Muito bom... Bom, pessoales... Ó, a gente tem essa aqui ó... Horda das Termas de Biro... Eu acho que aqui essas hordas... Não são tão grandes, né? Quer dizer... Essa daqui foi grande, né? O Atalaya lá, cara... Cara, vem horda de Atalaya agora... Ah, o resíduo... Até o resíduo do Neo, ele... E aí, Gustavo... Salve para a Patrícia... Um salve, Patrícia... Como é que estão aí? Tudo certo? Valeu, Gustavo... Tamo junto... Valeu, Gustavo... Tamo junto... Acompanhando a live... Que bom, cara... Bom ter vocês aí, cara... Sejam todos bem-vindos... Espero que vocês curtam a live, né? A gente tá... A gente praticamente finalizou... Quer dizer... A gente finalizou, né? O modo história... Agora a gente só tem que... Só tem que realmente... Fazer as hordas, né? Que é o que nos resta por aqui... E daí, quem sabe... A gente não... Não comece... Ó, consigo fazer um atrator... A gente não comece aí outro game... Talvez não na próxima semana... Talvez eu deixe um pouquinho... Porque... Na próxima semana eu vou viajar, né? Bomba remota... Deixa eu pegar aqui umas bombas remotas também... E é isso... Aí talvez eu não comece um outro jogo ainda... Pra gente não... Não cortar muito tempo, né? Eu vou ficar uma semana fora... Eu vou fazer umas livezinhas aqui... Pra... Trocar uma ideia com vocês... Mas eu faço no celular, né? Só pra gente conversar... Eu vou estar lá pra cima... Pra Joaçaba... Urubici... E vou estar bem longe aqui da minha cidade... Ah... Agora sim... Pronto... Sabia que tava escutando alguma coisa, né? Ah... Foi lá pra trás, ó... Valeu a você que seguiu aí... Cada uma que me aparece aqui, né? Mas... Seja bem-vindo aí... Ah... Tá... Vamos lá... Pra... Pra horda... Aqui, ó... Tem coisa que eu não agu... Peraí... Seja bem-vindo, S... Valeu pelo follow... Sejam todos bem-vindos... Todo mundo que tá acompanhando aí... Meu... Já batemos 10k... É isso aí... Meu... Vocês são fera demais... Obrigadão a todo mundo que tá deixando seu... Seu like... Todo mundo que... Mandou presente aí... Muito obrigadão, pessoal... Isso ajuda demais aí... Pra gente continuar com as lives por aqui... Bora lá... Agora eu acho que a gente consegue fazer... Mais um Molotov... A gente podia fazer viagem rápida... Pra cá, não... Eu achei que a gente conseguia fazer viagem rápida ali pro... Pro lugar da Sara... Ó... Uma... Uma berradoura ali, cara... Tem gente ali em cima... Tem gente ali em cima... Municiona... O que que a gente tem aqui... Só vou fazer um lootzinho rápido, pessoal... Aqui em cima... Que daí a gente consegue... Um pouquinho mais tranquilo lá pra... Pra... Aquela horda... Aqui eu tenho airbag... Senão vai ser meio complicado, cara... Um... Facão aqui dentro... Eu acho que eu fiz o loot recente aqui... Não... Um... Saqueadores encarando frenéticos... Isso... Manda a ver, galera... Nothi... A ver, galera... Está aí, cara... inscrito... Tá aí... Tá aí... Finalizar dele também Pelo amor Só pra gente não gastar munição Valeu Gustavo Um bom descanso aí Uma boa noite aí pra Pra ti até amanhã Amanhã umas nove e meia por aí A gente tá novamente aqui pra terminar De finalizar Tentar terminar De finalizar as hordas né Porque essas hordas aqui vai um tempinho Mas valeu, brigadão aí Pela presença, obrigado pelos likes Aqui na live também De coração aí, tamo junto Aqui eu acho que não tem mais nada né Beleza Até amanhã Gustavo Valeu Agora são Cara, onde que fica essa caverna? Provavelmente seja ali né Eu já vou direto ali Ih, já tem um rabino Se bem que se a horda fosse muito grande Seria interessante eu vir pra cá Então deixa eu deixar Deixa eu deixar É boa né Será que a gente consegue fazer mais? Fazer mais molotov Mais dois Boa, mais três deu Boa A gente estava precisando Só a trator Eu só tenho um né Mais Fazer o que? Ah, talvez eu vou passar por aqui Então deixa eu Deixa eu colocar uma Uma bomba Ah, talvez eu vou passar por aqui Joguei muito perto da minha moto Aqui talvez a gente acabe com a maioria É, ó Boa Aqui a gente já acabou com a maioria Agora tu vem né, cara Oh, que grande essa caverna deles hein Achei que era um rabino Mas não é É um urso mesmo Beleza Nossa, aqui só falta uma hein pessoal Vamos lá Meio dia Meio dia Vamos lá andando Valeu Kairon Pelo follow Seja bem vindo Ai, ai, ai Bora foi Ai, ai, ai Nossa, deve ter destruído minha moto Quando eu vi Eu já tava em cima Queria cortar um caminho Encontre a horda Encontre a horda Bem dia Elas vão tá dentro da caverna Nossa, olha a galera Nossa, a gente tá longinho ainda, cara Achei que a gente tava meio perto Não sei se vocês sabem Onde que é essa caverna Mas provavelmente deve ser lá em cima É Aqui é o lugar que eles vêm para Deixa eu pegar mais algumas coisinhas aqui Ah, um microgravador Olha o microgravador onde tem A gente se clara informando Estou terminando a inspeção do local de despejo de corpos Doze alfa e o trabalho foi concluído corretamente Quando o domínio sobre a ferrovia pan-pacífica for assumido E os trens puderem ser desviados pro local de depósito 27 da Nero Vamos poder transportar carga pela antiga estrada dos vagões com muito mais eficiência Observação Vamos precisar que o diretor visite o prefeito A luz da cadastrada merda Merriam Forks Sei lá o nome do lugar O nosso capataz informou que ele basicamente levou um bando de gente pra lá ontem Ameaçou nosso pessoal Disse que ia tacar bicho Achei que ia ter alguma coisa danera aqui Eles acharam que era a raiva? Lá atrás eu acho que tem uma pedra que eu tô vendo? Não sei Posso fabricar um atrator? Se bem que eu não vou usar Mas eu vou usar aqui uma granada de luz Pra chamar eles pra fora Mas eu não vou usar aqui Mas eu vou usar aqui E aí Boa, foi tranquilo, tá muito tranquilo essas hordas aqui de cima Eu acho que as piores são lá embaixo A gente já tem um local aqui pra dar uma olhadinha Petroglifos de alguma coisa Petroglifos Então, pessoales, aqui a gente terminou praticamente tudo Tem esses marcadores históricos aqui Mas daí eu faço em off que vai ser meio chatinho de ir se fazendo Aqui tem o acampamento do Iron Mike O que que eu vou fazer? Eu vou... Ah, tô com pouca gasolina Vou ter que dar uma passadinha no acampamento Também não dá Aqui também não dá Nossa, a gente tá com pouco Tá muito longe da moto Por isso tá Tô achando que era pouca gasolina Deixa eu chegar pertinho da nossa moto Aí a gente... Vamos ver se dá de direto aqui Dá, boa Vou fazer uma viagem rápida aqui A gente já vende as orelhas As recompensas que a gente tiver aqui Pra gente ficar livre pras próximas hordas A gente fica bem mais tranquilo É, o Deacon Deixa ele entrar Tá Ok Que recompensa Eu queria evoluir aqui Porque daí a gente consegue Eu vim bem na hora, ó 983 orelhas Quase chegando no máximo É, vamos vender tudo? Sim É isso aí Nossa, quase, cara A gente tá com 23.875 E a gente precisa de 25.000 De confiança Vou tentar vender aqui, ó Também Vender as carnes Mas eu tenho pouca carne Vinte e quatro e sessenta e oito Isso aqui dá quanto? Dá cinco, cinco Cinco, quatro Dá pouquinho, né? Não dá Deu... Cara, falta Menos de novecentos Falta novecentos Novecentos e trinta e dois Novecentos e trinta e dois A gente evolui aqui Pro nível três Aí eu consigo aumentar Deixa eu ver aqui, ó O alforge A gente consegue pegar esse alforge aqui, ó Que aumenta muito as munições E a gente consegue pegar uma blindagem Melhor pra nós aqui também Ah, se bem que a blindagem Eu pegando esse quadro aqui Só essa proteção aqui, ó Já aumenta bastante É Já aumenta bastante E o nitro, né? A duração do nitro vai no máximo E é isso O nitro e o alforge Ah, freio Beleza Deixa eu já abastecer E consertar Belezura Deixa eu já ver As armas Dá muito Com as hordas que eu tô pegando aí Não vai durar muito E a gente pegando o nível três Consegui comprar a granada de luz também Ó, a gente conseguiu uma arma melhor IPF Pump Parece muito boa Condição militar Condições das forças especiais Aumenta bastante a precisão Só que diminui o pente Encher munição Não precisa de mais nada Pistola especial aqui Aumenta o pente MG 55 Condições das forças especiais Legal Encher Beleza Ó, pegamos duas armas Muito boas aqui, hein? Ó as arminhas bonitas Só o que a gente poderia fazer Era Era a gente conseguir fazer Algum Machado Alguma coisa melhor, né? Que é tão feio É isso que a gente tem Que é tão feio Cara, esse daqui também vai ser numa caverna, pessoal Esse também vai ser aqui dentro, será? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Principal Eu só tô vendo uma Algumas configurações aqui Mas não sei se a gente vai lá Provavelmente a gente deixa, pessoal Pra gente Pra gente Ver em outra gameplay Pra gente conseguir terminar Todas as hordas, né? Que a gente precisa Eliminar bastante hordas ainda Tem muitas hordas ainda Aqui Ó, aqui E ninhos, né? Quantos ninhos que a gente tem, cara? Só que tem esse daqui, ó Tem esse posto de controle da Nero E esse posto de controle da Nero Seria bom a gente pegar essa emboscada também Pra liberar aqui, ó Ver se não tem nada por aqui E horda aqui embaixo, né? Horda Só que a gente vai ter que fazer um loot Pra pegar essas hordas aqui de baixo Porque aqui na rodovia 97 É triste, cara Aqui na rodovia 97 As hordas são enormes Mas é isso, pessoal Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui Na próxima gameplay A gente pega Estas hordas aqui Beleza? Agradeço ao Gui Ao Jonathan Ao Juan Inge Ivaldo Bruno Márcio Kleber E todo mundo que Também contribuiu Aí Simon O Luke O Alex O Elias Gustavo O Victor Os Gêmeos Gilvan O Gui Matheus Valeu a todo mundo Que esteve presente aqui Todo mundo que contribuiu Todo mundo que deixou seu like Muito obrigado Amanhã a partir ali De umas nove e meia A gente talvez termine aqui, né? Que só faltou ali embaixo Praticamente, ó Ah, ficou uma horda aqui, ó Ficou uma horda aqui Um posto de controle da Nero Com uma horda junto, ó Que a gente tem uma horda E o posto de controle da Nero No mesmo lugar Então só faltou Duas hordas aqui E um posto de controle da Nero E aqui embaixo Dois postos de controle da Nero E algumas hordas Infestações Mas acredito que a gente consegue Eliminar bem pegadinho aí Amanhã a gente já consegue Finalizar e Acabar tudo praticamente Que a gente tem pra fazer Aqui em Days Gone Aí na Próxima, não Na outra semana A gente inicia Outro game Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo Que contribuiu aqui Que eu já citei os nomes Todo mundo que deixou seu like Já passamos de 10k de like Muito obrigado a todos vocês Eu desejo uma boa noite Um bom descanso Um forte abraço E fiquem com Deus